Salve, salve galera, aqui é o Rose e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Chemical Exchange E é isso aí galera, vamos lá, vamos tentar começar a applied energética e melhorar nossas energias Então é isso aí, assiste o vídeo até o final e bora jogar Bom galera, primeiramente o que a gente vai fazer? Cara, eu não mostrei pra vocês no vídeo anterior, mas eu já comecei a mexer com certos quartos aqui Fazendo certos quartos carregados, tá ligado? Aqui eu acho que não tem mais energia, é, não tem mais energia, então não vai funcionar essa máquina Tem que trazer a energia pra cá de alguma forma Deixa eu ver, como é que faz o cabo? Energia, energia, o cabo desse cabo aqui, energia de conduite, máximo output, 600 Esse aqui e esse aqui, qual a diferença? Tem esse aqui, energética aloe, energética aloe, ah, simplesinho, simplesinho de fazer Esse aqui e tem esse mais boladão aqui, que faz como energética aloe com enderpure Também é facinho de fazer Agora eu quero saber como é que eu vou conseguir essa, essa aqui ó, conduite binder Conduit binder, hmm, hmm, gravel, send e coisa Tá, vamos fazer uns cabos aqui elétricos Ó, vou colocar água aqui, vou descer junto e fazer uma escadinha E a gente vai ir até lá no outro lado lá e levar A gente tem essa plataforma, então o importante é isso A gente tem essa plataforma aqui Vamos subir de novo Pronto, a gente tem aqui um bloquinho, só que eu vou fazer o seguinte Eu não vou colocar aqui não, ó O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui e esse cara aqui Pronto, agora aqui eu vou cair também, certo? E vou pôr essa escadinha aqui, ó Aí, beleza Agora aqui o que eu vou fazer? Vou botar uma escada, velho Colocamos aqui um trapdoorzinha Uma coisada ali no esquema Pra gente poder trabalhar ali se precisar, tá ligado? Que a gente vai ter que descer aqui Puxar a energia de trás desse cara Passar por baixo e vir aqui Além disso, a gente vai ter que fazer outras máquinas do Nuclear Craft A gente precisa de mais duas máquinas do Nuclear Craft Bom, beleza, galera A gente já tem aqui Gravel, certo? A Clay e a Sand Eu fiz tudo aqui agora em um pouco E agora a gente vai fazer os cabos de energia Tá uma hora que tem pra fazer bastante, né? Vamos fazer, na verdade, isso aqui, ó Fazemos 32 Vocês montam aí mesmo Vamos que vamos Porque o pessoal não pode parar Já fiz outro Basic Capacitor aqui, ó Tá todo mundo com energia de filé Isso aí, Conduit Binder Aí, beleza Fizemos 11 Energy Alloy Agora vamos misturar ele com o Ender Pure Pra fazer mais uma quantia boa aí Nesse cabo amarelo Esse verde aqui, ó Vibrante Já desce lá, já Já vamos colocar Aqui é o seguinte Coloca um aqui Um aqui E um aqui Bota um pra fora E Desce Isso Yes Fechou De cabo a rabo Pronto Tá ligadinho Firmeza A gente tem acesso aqui por trás, né? Ih, cara Por que que esse cara não tá ligado? Ele não aceita ou será que Tem que ser por baixo? Ah, tem que ser por baixo ainda Ai, frescurinha, hein? Frescurite, hein? Bora Já fiz aqui a nossa instalação das máquinas, tá? É... Infelizmente eu pensei que tava gravando Mas não tava Fiz aqui a nossa Alloy Furnace A manufatura já tinha E a Fjol Reprocessor, tá? Chegou na era dos... Dos... Dos reatores nuclear, galera Aqui, ó Fjol Reprocessor era uma quest E... E por enquanto a gente não tem como, galera Conseguir as coisas daqui ainda Do... Do nosso querido Fusion Multiblock A gente precisa fazer Esse Fusion Multiblock É isso que a gente vai precisar fazer Só que ele tá meio fora Nossa, tem até a Nether Start Que tá precisando aqui, tá ligado? Então eu vou deixar ele pro próximo vídeo Vou dar uma farmada em off E no próximo vídeo a gente volta com ele, tá ligado? Por enquanto Vamos fazer aquilo que eu falei que ia fazer aqui Que seria... Vamos tentar fazer a ampliação aqui da Mob Trap Pra gente ter vários... Pra ter dinheiro infinito, basicamente, né, mano? Pra isso, a gente vai fazer isso aqui, ó A gente vai fazer esse cara aqui O Mob Masher Que ele vai triturar tudo, mano Tudo que cair nele Além disso, a gente vai fazer umas plaquinhas também De... De movimentação Pra poder girar Os carinhas girarem ao redor do Mob Smasher Pra eles morrem tudo, velho Vamos ver se eu acho elas aqui Tá aqui, ó Isso aqui, galera, ó Vector Plate Certo? A gente tem aqui vários Fast Vector Plate Não pode ser esse aqui, ó Esse Vector Plate aqui Mais de boa aqui, ó Primeira coisa que a gente vai fazer Aproveitar que tá de dia É desmanchar Essa Mob Trap aqui, ó Vamos quebrar ela aqui Quebrar ela aqui Deixa o negócio ligado lá Que senão os bichos vêm atrás da gente Agora a gente pode queimar eles aqui, ó Ui Toma Toma, pingão Ai, 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 ai Nossa Caraca, mano Morri, mano Morri, velho Tô desvida, mano Caraca, como que pode ter sido tão burro assim, velho Beleza, ó Aqui É o centro, né Então a gente vai ter que botar um negócio aqui em cima E vai sair aqui A gente precisa subir Então a gente vai ter que colocar Ele nessa altura aqui, ó Tem que subir Uma camada aqui Dessa farm toda aqui, mano Tá E aqui vai ficar o negócio que vai matar os mob Certo? E aqui vai ficar usando a dor Tudo virado, apontado pra ele Ou pra jogar no bloco do lado pra jogar pra ele Então se cair um bicho aqui, joga pra ele Aqui vai ficar A Vai ficar As Aquelas areias Vai ficar 3 aqui 3 aqui Aqui também vai ficar 3 Agora eu coloquei 3 Mas eu não sei se vai ser 3 não Por quê? Porque esse cara aqui Com upgrade Ele vai mais longe Então o que a gente vai fazer A gente vai testar Vai testar ele aqui, ó Aqui em cima Vamos colocar os dois upgrade Vamos mostrar a área E vamos ver até onde ele vai Ó, ele vai bem mais Então Pode ir mais uma fileira pra trás Beleza Tá aqui o modelo O esboço Certo? Vamos contar aqui quantos chãos Quantos pedras Quantas coisas tem no chão Vamos dar uma iluminada aqui também No canto Pra não nascer bicho nenhum, né? Essa parte aqui É onde a gente vai andar Certo? E essa parte aqui A gente vai levantar paredes Paredes de 3 de altura Aqui vai ficar um bloco de coisa Então tem que ser 1, 2 E 3 Essa altura aqui, ó Certo? Aí aqui a gente já pode fechar Por cima Não pode fechar desse bloco Tem que fechar um bloco acima Ele vai chamar Ele vai jogar Ele vai jogar a terra em cima, né? Aqui joga no último Certo? Todo mundo que estiver aqui dentro Tem 3 de altura Ou seja, pode nascer endermano A areia vai ficar nesse daqui E ele vai jogar Em cima desse bloco aqui Que é o que eu quero Aí galera Finalizando aqui As caixas estão prontas Devidamente Fechadas Certo? E vamos ver se vai dar Vai dar tudo certo agora Tá tudo fechadinho Belezinha Vamos descer aqui As caixas vão jogar pra cá E vai cair aqui no meio E aqui vai ter areia Tá ligado? Aquela areia podre lá Eu vou ter que colocar Bem rápido elas aqui Não sei como eu vou fazer isso aí não Vou deixar essa Essa mob trap Zincando Vamos deixar essa mob trap Zica, galera Muito zica mesmo Pra gente ganhar Muito dinheiro Perceba que todo esse tempo Que eu tô aqui, ó Ganhei bem pouquinho Então eu quero muita grana, mano Certo? Muita grana mesmo, mano Fazendo aqui um pouco de redstone Pra gente Certo? Deixar esse cara aqui Quando precisar Já tem pronto tudo ali Fazer aqui um redstone Um bloquinho de redstone Beleza? E eu acho que a gente já consegue Nosso matador de mob, véi Pronto, galera Consegui arrumar, ó Coloquei uma tocha ali de baixo Uma tocha de redstone Certo? Que energiza o bloco de cima Esse bloco aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui Aí aqui tá energizado Tá vendo? Ela tá Na verdade Ela tá desligada agora Aí quando eu desligar aqui A alavanca Ela volta A energizar lá Só ver se vai funcionar ainda Vai E aí tá tranquilo Aqui a gente vai Colocar o nosso O plate Esse aqui, ó Tem esses mais rápido aqui Mas esse aqui já tá bom já Fazer esse split aqui Beleza Tranquilo Agora a gente vai Colocar ele lá Só que a gente vai Colocar Um Um As pedras Pra travar Os mob Tá ligado? Por exemplo Aqui, ó Depois é só a gente Quebrar A gente vai colocar aqui E aqui O que acontece? Os mob vão nascer Mas não vão conseguir Sair dali Certo? E aí a gente vai Colocar esse cara Pra cá Esse cara Pra cá Esse aqui joga Pra frente Toda vida Joga pra cá Joga pra cá Certo? Aqui, aqui E aqui a gente vai Voltar no final Pode colocar já As 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 coisas ali Ó Que eles vão nascer Mas eles vão ficar Travado Ali em cima Aqui também A gente vai fazer isso daí Pra eles não saírem Tá? No finalzinho A gente quebra E agora E agora Deixa eu pôr aqui E Sai daí, irmão Pra cá E aí? Volando Agora é só Colocar um bloquinho aqui Aqui pode ser E a gente quebra aqui E aí? E a gente quebra aqui, ó E aí? Volto Quebraram Vai Eita Boa Eita Boa Eita Pronto 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 O negócio vai ficar Matando ali dentro Ali os mob Certo Tem bloco ali dentro? Tem Mas tá tranquilo Os itens vão vir pra cá Tirar essas cabeças daqui E aqui vai ficar vindo O Rottenflash, Gunpowder E Bone Mill Que é pra gente continuar Fazendo as quests E agora a gente triplicou Deixa eu ir pra longe A gente triplicou A nossa farm Tá ligado? Triplicamos Ui Nossa, que susto Pensei que tinha Pensei que tinha caído No void Nossa Vamo fazer o reator Vamo puxar todos os cabos Pra cá E assim que o reator Ficar ligado A gente vai poder A gente vai ter energia Pra caramba A gente vai poder ligar O nosso Aplai de energística E aí Tirar todos esses Balfeirosos daqui Certo? Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gost Espero que vocês tenham gostado Do vídeo galera Deixa eu gostei Clica no like aí Compartilha o vídeo Com seus amigos E se inscreva no canal Vejo você No próximo vídeo Um grande abraço E valeu